No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 1º de março de 2019. E hoje é o dia do turismo ecológico. E aniversário do município do Rio de Janeiro, que completa 454 anos. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Detran Rio vai apoiar a operação lei seca intensificada até a quarta-feira de cinzas. Mais de meio milhão de pessoas devem passar pela rodoviária do Rio de Janeiro durante o carnaval. Governo federal quer antecipar a entrega de vacinas contra a influenza no Amazonas. Presidente Jair Bolsonaro pode reduzir a idade da aposentadoria para mulheres na reforma da Previdência. Terremoto de magnitude 7 atinge a região sudeste do Peru. Resoluções dos Estados Unidos e da Rússia sobre a Venezuela são rejeitadas no Conselho de Segurança da ONU. O Fato em Foco O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decretou nesta semana que todos os assentos em transportes do município sejam preferenciais para idosos, gestantes, pessoas com deficiência e com crianças de colo. A medida vale para metrô, ônibus e VLT. Aquele que se recusar a disponibilizar o lugar está sujeito a multa de R$ 100,00 e será retirado de forma compulsória do veículo. Para comentar sobre a decisão, vamos conversar com Rafael Paiva, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de Santana, São Paulo e também professor de Direito Constitucional. Bom dia, bem-vindo Rafael Paiva ao Grande Jornal Rio Notícias. Tudo bom? Olá, Vânia. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você e poder colaborar com um assunto tão importante como esse. Obrigada. Na sua visão, quais são os pontos positivos e negativos desta nova medida? Olha, Vânia, analisando o decreto, eu consigo ver muito mais medidas positivas do que medidas negativas. Esse decreto, ele regulamenta uma lei que já existe desde 2016 nos Estados Unidos do Rio de Janeiro e ele está completamente adequado a um tratado internacional que o Brasil celebrou internacionalmente, que é a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas Portadoras de Deficiência, que exatamente determina que o Estado adote práticas no sentido de integrar, conscientizar as pessoas das dificuldades das pessoas portadoras de deficiência e gere uma igualdade de oportunidades. Então, assim, o decreto, no ponto de vista geral, ele é muito bom. Eu acho que ele, de fato, ele tem essa função pedagógica nas pessoas, porque, infelizmente, no Brasil, isso se repete em vários lugares do Brasil, a gente não tem uma conscientização das pessoas. Sim. Porque é uma questão, Vânia, que até seria desnecessária uma lei falar sobre isso. É verdade. As pessoas deveriam ter a consciência de que devem ceder o espaço, o assento, para essas pessoas que têm maior dificuldade, mas elas não fazem isso. Então, a gente tem uma lei, um decreto, para meio que forçar as pessoas a fazerem o que já deveriam fazer, sem nenhum tipo de coerção. Ok, Rafael. Então, por conta dessa questão de ação consciente, é que você acredita que essa ação, então, está sendo feita com uma cobrança financeira por conta disso, dessa não consciência ainda do povo? Exatamente. Aqui no Brasil, Vânia, a gente tem um histórico de que, às vezes, elas tendem a mudar a realidade social. Sim. Provavelmente, você vai se lembrar de que, há alguns anos, nós tivemos uma intensa campanha para o uso do cinto de segurança. Sim. Você lembra? Sim, lembro. E começamos a aplicar as punições financeiras, as punições administrativas para as pessoas que violassem essa regra do uso de segurança. Hoje, o uso do cinto de segurança é uma prática já que foi adquirida pela maior parte das pessoas, diferentemente de antes da lei. Então, a ideia da lei de trazer essa punição, ainda que eu tenha muita restrição com relação à forma de aplicação dessa punição, ela vai ser interessante porque ela tende a mudar a consciência das pessoas a respeito de um problema tão importante. Infelizmente, na prática, as pessoas acabam sempre mudando seus comportamentos para agitar uma punição. Então, acho que, nesse sentido, é muito bom, desde que, é claro, não seja a punição só pela punição. Sim. Ela tem que vir acompanhada de uma série de programas para conscientizar as pessoas, primeiro, de que a lei existe, e, segundo, de que essa lei é importante para esse número de pessoas que usam o transporte público. Ok. Pela lei, as operadoras de transporte devem entregar os veículos com essas adaptações no prazo de 30 dias. Você acredita que as empresas vão entregar esses carros em tempo ainda? Então, 30 dias, eu achei, tendo em vista outros casos semelhantes, é um prazo razoável. Até porque as empresas não vão ter que mudar tantas coisas assim no transporte, né? Tem que sinalizar, evidentemente, e instruir os motoristas, os cobradores, dessa nova legislação. Mas, sim, eu acho que é um prazo razoável para cumprir. Agora, se elas vão cumprir ou não, é um outro problema. Aí o Estado tem que adotar algumas medidas para fiscalizar se as empresas estão cumprindo essa determinação. Como é que a pessoa, por exemplo, você tem aí, então, os assentos para idosos, gestantes, pessoas com deficiência e com crianças de colo? Isso é visível. Mas uma pessoa que, aparentemente, não tenha essa questão visível, por exemplo, de uma deficiência, como é que ela vai poder declarar que ela precisa ser incluída nesses usuários preferenciais? Bacana. Muito boa essa pergunta. O próprio decreto, ele traz essa questão. Não sei se, na prática, isso vai funcionar. Muitas vezes, é o que eu te digo. A legislação, ela prevê uma situação hipotética, universal e genérica. E, às vezes, na prática, a gente tem que ver como isso vai funcionar. Mas o próprio decreto, ele diz que esse indivíduo que não tem essa situação de prioritariedade visível, ele tem que andar com um documento que comprove essa situação. Então, se ele sofre de um transtorno mental, por exemplo, não seja visível ao primeiro olhar, ele vai ter que andar com algum documento. Agora, que documento é esse, a gente não sabe. Uma carcerinha, uma declaração do médico, eu não sei. Ainda a gente, ele não especifica como que vai ser feita essa documentação. Mas tem que apresentar uma documentação. Ok. Agora, por exemplo, no VLT, se uma pessoa descumpre a ação do VLT, que é pagar o VLT, ela é multada na hora, porque sempre tem pessoas lá, habilitadas para isso. Em caso de descumprimento dessa lei, num ônibus, por exemplo, como o motorista deve agir? Então, pelo que diz o decreto, o motorista, ele tem que encontrar o primeiro guarda civil, né, e denunciar, parar o ônibus e denunciar, pedir primeiro a retirada dele do veículo e também a aplicação da multa. E essa questão da multa, Vânia, é até uma questão bastante polêmica, porque o decreto e nem mesmo a lei de lá de 2016, eles dizem quem que vai aplicar essa multa. Pois é. Então, a gente tem um vácuo aqui, tem um buraco, a gente não sabe como é que vai ser aplicado. No VLT... Tirar do transporte é fácil. No VLT a gente consegue isso, porque eu já verifiquei isso. No VLT tem pessoas habilitadas para isso. Elas conferem o cartão de cada pessoa e se ela presente que houve uma má fé, a multa sai na hora, com uma maquininha, mas no ônibus não sei como seria. É, então, acho que a prefeitura vai ter que tentar adotar algum sistema parecido para fiscalizar essa medida. Ô, Vânia, até se você puder complementar, é uma questão importante, que esse decreto, apesar de eu achar que ele é bom no sentido social, ele padece, ele sofre de um problema legal aqui. Por que eu te digo isso? Porque a lei que trouxe essa prioritariedade, uma lei de 2016, do Rio de Janeiro, ela prevê que os assentos do lado direito do ônibus, enfim, do veículo de transporte, sejam destinados para essas pessoas. O decreto, ele vai além. Ele vai, diz que é todo, todos assentos. Todos assentos. E aí nós temos um problema jurídico, porque o decreto, ele não pode exorbitar a lei. Então, se a lei fala que tem o lado direito, eu entendo que do lado esquerdo, o decreto não poderia inovar. É verdade. Repito, é um problema jurídico. Mas ainda que a lei, na sua essência, esse decreto, na sua essência, seja super interessante, eu super apoio, mas temos esse problema que não sei como vai ser resolvido ainda. Então vamos ter que esperar nesse desfecho, né? Essa aplicação. Vamos ter que esperar. Mas é aquilo que eu te falei no começo. Sim. Essa prática deveria ser uma prática automática das pessoas. Exato. Sem ser necessário uma lei e uma punição, é verdade. Obrigada, Rafael Paiva. Muito bom ter você por aqui. E vamos, então, acompanhar isso. E você volta mais vezes, para discutir não só esse, mas outros assuntos, ok? Obrigado. Falamos com Rafael Paiva, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de Santana, São Paulo, e professor de Direito Constitucional. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Supervia abriu uma sindicância para apurar a causa do acidente que ocorreu nesta quarta-feira na estação de São Cristóvão. Uma das hipóteses analisadas pela concessionária é uma falha no sistema que regula a aceleração dos transportes. O ATP, sigla que significa Proteção Automática dos Trens, em inglês, não permite que o maquinista ultrapasse um sinal fechado, ou seja, um problema no ATP pode ter causado a colisão entre os trens na estação. Segundo a Supervia, os trens que saem da estação Praça da Bandeira, na direção Zona Oeste, normalmente atingem os 50 km por hora. Depois, reduzem para 30 ou 35 km por hora. E na ponta da plataforma de São Cristóvão, começam a frear. O Carnaval de Rua do Rio começa nesta sexta-feira com desfiles em todas as regiões da cidade. Segundo a lista oficial da Prefeitura, até quarta-feira, 295 blocos vão sair. E os representantes das principais agremiações da cidade relatam dificuldades em obter o aval da PM para desfilar. Blocos como Orquestra Voadora, Bloco da Favorita, do Barbas e do Amigos da Onça não vão sair. Para a partida oficial da folia, hoje, muitos foliões talvez nem vão almoçar. O Bloco Carmelitas, por exemplo, está previsto para se concentrar a uma da tarde. A lista completa de blocos está no site da Prefeitura do Rio. A maioria dos desfiles começam no final da tarde. A juíza Mônica Ribeiro Teixeira, da primeira vara de fazenda pública, determinou que os bombeiros emitam em 24 horas um laudo técnico que ateste se o sambódromo tem condições de receber público e desfilantes no Carnaval. A partir da liberação dos bombeiros, o presidente da Liesa, Jorge Luiz Castanheira, e da Rio Tour, Marcelo Alves, vão ter que assinar um termo de responsabilidade, assegurando que a Sapucaí reúne condições de segurança suficientes a assegurar a vida e integridade física dos espectadores, jurados, trabalhadores e integrantes das escolas de samba. A decisão foi tomada em ação movida pelo Ministério Público, que questionou as condições de segurança da Sapucaí. Até quarta-feira de cinzas, o Detran vai atuar em 15 municípios do Rio com 200 agentes para auxiliar a Operação Lei Seca Carnaval. O objetivo é fiscalizar e conscientizar os foliões sobre a negligência em misturar álcool e direção. No Carnaval do ano passado, a operação abordou 6.134 motoristas. A expectativa é que o número dobre este ano. O objetivo do aumento das blitzes nesse período é reduzir a quantidade de acidentes e o Detran vai ter agentes de trânsito para fiscalizações de condutores e verificação de documentos de motoristas. Eles vão estar na entrada do sambódromo para abordar e fazer o teste do bafômetro nos motoristas dos carros alegóricos, antes do início dos desfiles. A movimentação de cariocas e turistas na rodoviária Novo Rio, nesta sexta-feira, deve passar de meio milhão de pessoas. A expectativa das empresas de viagem é que este seja o dia de maior movimento. Somente neste primeiro dia de Carnaval, mais de 45 mil ônibus devem deixar a cidade. Os municípios da região dos lagos, como Cabo Frio, Búzios e Saquarema, por exemplo, são os locais de maior procura neste feriadão. A ponte Rio-Niterói é a principal saída do Rio de Janeiro para a região dos lagos e desde as primeiras horas do dia, o movimento é intenso na via. Os motoristas que circulam pelo centro da cidade devem ter atenção com as mudanças no trânsito por conta dos desfiles das escolas de samba. No Rio de Janeiro, 11 horas, 39 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Museu de Arte do Rio vai ter entrada gratuita nas próximas duas sextas-feiras. Hoje, em comemoração ao aniversário de seis anos do museu e aos 454 anos da cidade do Rio de Janeiro, o local abre as portas para os visitantes conhecerem as mostras que estão em cartaz. Já no dia 8 de março, celebrando o Dia Internacional das Mulheres, a entrada também vai ser gratuita. Atualmente, o local conta com três exposições na programação, o Rio do Samba, Resistência e Reinvenção, Arte, Democracia e Utopia e Mulheres na Coleção Mar. A Biblioteca Volante da Prefeitura do Rio vai estar de volta na segunda-feira, depois do Carnaval, dia 11 de março, para empréstimos gratuitos de até dois livros a cada solicitante. O primeiro bairro a ser visitado é a Vila Valqueire. O projeto também vai passar por outros quatro bairros na semana seguinte ao Carnaval, sempre às 10 da manhã até às 2 da tarde. Para participar, basta apresentar documento de identidade e comprovante de residência no município do Rio. Além de Vila Valqueire, a Biblioteca Volante vai visitar os seguintes bairros. Na terça-feira, dia 12, em Ricardo de Albuquerque. Na quarta, dia 13, em Cavalcante. Na quinta-feira, dia 14, em Acari. E na sexta-feira, dia 15, na Pavuna. A devolução dos livros pode ser feita no mesmo local do empréstimo, no prazo de 14 dias, quando a biblioteca volta ao bairro, ou diretamente na sede da Biblioteca Volante, que fica na Avenida Monsenhor Félix, número 512, em Irajá, zona norte da cidade. E está em cartaz, no Teatro Vanute, a peça Alain Kardec, Um olhar para a Eternidade. Em cena, o ator Rogério Fabiano revive a trajetória do educador, escritor e tradutor francês, que no século XIX, sob o pseudônimo de Alain Kardec, dedicou-se à observação e ao estudo dos fenômenos espíritas. A codificação da doutrina espírita colocou Kardec na galeria dos grandes missionários e benfeitores da humanidade. A peça já realizou mais de 560 apresentações, sendo vista por mais de 200 mil espectadores. O ingresso custa R$ 70,00, mas o site do Rio no Teatro oferece um desconto de até 74% na compra. O espetáculo acontece toda quinta-feira, às seis da tarde. O Teatro Vanute fica na Rua Marquês de São Vicente, número 52, na Gávea, dentro do Shopping da Gávea, na zona sul do Rio. No dia 20 de abril, a Marina da Glória recebe a banda Net Roots. O show acontece a partir das 4h20 da tarde. No repertório vão estar as canções do novo álbum, o disco I Love, Mas também não vão faltar os sucessos dos 22 anos de carreira da banda. O evento conta com duas opções diárias para o público. A Positiva, uma pista de mais de 4 mil metros quadrados, e a I Love, espaço com serviços mais completos, que inclui bebidas variadas. O ingresso custa a partir de R$ 70,00. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa anuária é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O economista Roberto Campos Neto tomou posse como presidente do Banco Central em reunião privada no Palácio do Planalto. Ele assume o lugar de Ilan Goldfein, que estava no comando da instituição desde junho de 2016. A transmissão do cargo ocorre depois do Carnaval, em data ainda a ser definida, quando o novo presidente deve discursar em solenidade com a presença de convidados. Campos Neto foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele foi um dos formuladores da política econômica do governo e integrou a equipe brasileira, que foi ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, em janeiro deste ano. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou 21 dos 27 superintendentes regionais do IBAMA. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União, que não informou quem serão os substitutos. Até o momento, a pasta não informou os motivos das exonerações. Um dos exonerados é Júlio César Dutra Grilo, da superintendência do Instituto do Estado de Minas Gerais. Ele alertou que as barragens de rejeitos em Brumadinho, entre as quais a da Vale, que se rompeu em janeiro, não ofereciam risco zero. O aviso de Grilo foi feito durante uma reunião extraordinária da Câmara de Atividades Minerárias, em dezembro do ano passado. O Supremo Tribunal Federal reformulou a tese que foi definida na Corte sobre a incidência do imposto sobre os serviços nas operações das operadoras de planos de saúde. Os ministros retiraram o termo seguro-saúde da decisão anterior. Em setembro de 2016, por maioria de votos, o Supremo confirmou que as operadoras devem fazer o recolhimento do imposto cobrado pelos municípios. Após o julgamento, diversas associações das operadoras recorreram ao Supremo para pedir uma correção na tese definida, e alegaram que não foi tratada no julgamento a incidência do imposto sobre o seguro-saúde, produto no qual os pacientes realizam os procedimentos e depois pedem reembolso às operadoras. O Ministério da Saúde adota medidas para fazer com que lotes de vacinas contra a gripe cheguem de forma antecipada no estado do Amazonas, que enfrentam o surto de casos da doença. A pasta negocia com o laboratório responsável a fabricação antecipada de vacinas contra o vírus influenza. A previsão é que elas estejam disponíveis ao estado até a primeira semana de abril. E o adiantamento foi uma demanda do governo do estado em razão do grande número de casos de gripe nas cidades amazonenses. Segundo o Ministério, a circulação do vírus está sendo potencializada pelas chuvas e enchentes na região. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com um grupo de jornalistas para um café ao lado do gabinete presidencial em Brasília. Ele admitiu que o governo pode rever alguns pontos da proposta de reforma da Previdência, desde que a essência seja mantida. Ele disse que o projeto não pode ser desfigurado. Segundo o presidente, outro detalhe a ser discutido é a idade mínima para a aposentadoria de mulheres. Na proposta do governo enviada à Câmara, a idade está em torno de 62 anos. E ele chegou a admitir algo em torno de 60 anos, o que ainda pode ser discutido. Bolsonaro afirmou que está fazendo um contato com líderes partidários, mas assegurou que para a reforma da Previdência não vai haver o que ele chama de loteamento de cargos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 46 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Um médico infectologista falou sobre o robô Laura, idealizado pelo profissional. A Android é uma nova ferramenta hospitalar que pode ajudar doutores a salvar vidas nos casos em que o tempo é fator fundamental. O esclarecedor dessa novidade é o diretor médico de Laura, doutor Hugo Morales. A robô é um sistema de inteligência artificial que ajuda na coleta de dados dos pacientes, analisa os mesmos e informa aos médicos quais pacientes estão em estado mais grave. Laura faz com que os clínicos ganhem tempo e o prazo em determinados casos pode ser crucial. Já a gigante empresa de busca, o Google, está aprimorando o processo de carregamento de páginas já visitadas. Trata-se do botão voltar do navegador acionado. Segundo o Google, um complemento conhecido como BF Cache vai ser melhorado para oferecer aos usuários Tempo melhorado instantâneo ao acessar novamente a opção voltar. De acordo com os desenvolvedores, a programação pode acelerar consideravelmente os sites revisitados. A ciência e a inovação são duas temáticas que caminham juntas na indústria médica. Devido a esse mundo cada vez mais expansivo, uma equipe criou um chip que detecta se o paciente tem câncer em apenas uma gota de sangue. Nossa corrente sanguínea possui informações valiosas sobre tudo o que ocorre em nosso organismo. Com base na detecção de células e proteínas indicadoras de tumores, um novo dispositivo criado por meio da nanotecnologia 3D é capaz de analisar e identificar moléculas ativas presentes em células cancerígenas, os chamados exonomas tumorais. E para finalizar, um relatório da empresa de segurança digital, Simon Tech, revela que o Brasil é o terceiro país com o maior acúmulo de espãs. Entre as ameaças estão programações robotizadas, os bots, criptomineradoras, phishing, malware e outras. O levantamento apresenta uma visão abrangente das ameaças globais, já que inclui informações sobre as tendências e as motivações dos cybercriminosos. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário, hoje, Rennes 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7605 para compra e R$ 13,7613 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2802 para compra, R$ 4,2832 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de janeiro medida pelo IPCA, índice nacional de preços ao consumidor amplo, foi de 0,32%. E a Bovespa pera em alta, de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacional. O presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã Angela Merkel fecharam as portas para uma renegociação do Tratado do Brexit. Eles admitiram um atraso da data de saída do Reino Unido apenas se for justificado por uma nova perspectiva. Em um comparecimento conjunto em Paris, os líderes de ambos os países expressaram a unidade total sobre esse assunto e reivindicaram a Londres uma visão clara e um projeto concreto para a saída. Para Macron, a situação provocada pela rejeição do Parlamento Britânico ao acordo alcançado entre a primeira-ministra britânica, Tereza May, e a União Europeia não será solucionada com mais tempo, mas com determinação. O governo da Áustria estuda fórmulas legais que permitam deter de maneira preventiva solicitantes de asilo considerados perigosos. A ideia é parte do ministro do interior, Herbert Kickel. Ele pretende que as autoridades de imigração estabeleçam uma previsão de risco e, segundo sua opinião, os solicitantes de asilo que forem considerados perigosos deveriam ficar detidos durante o tempo de processamento de seus pedidos. A proposta, que conta com o apoio do chefe de governo Sebastian Kurz, causou uma enorme polêmica com alguns juristas que apontaram que, em um Estado de direito, não se pode privar ninguém de liberdade sem base legal. A China pediu ao Conselho de Segurança da ONU para reconsiderar as sanções contra a Coreia do Norte para avançar nas negociações que permitam a desnuclearização da península após a fracassada cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o país asiático acredita que, de acordo com as resoluções pertinentes e progresso na península, especialmente as medidas tomadas pela Coreia do Norte para desnuclearização, o Conselho de Segurança deve considerar e discutir as disposições do Conselho de alterar as sanções. Um forte terremoto de magnitude 7 atingiu o Peru na manhã desta sexta-feira. O tremor foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Esse tremor aconteceu 8h50 da manhã no horário local, 5h50 da manhã pelo horário de Brasília. O abalo aconteceu a 27 quilômetros ao nordeste da cidade de Azangaro, perto da fronteira com a Bolívia, numa área montanhosa e de pequena população. Ainda não há relatos sobre danos ou vítimas. O tremor ocorreu a uma profundidade de 257 quilômetros e os grandes terremotos na América do Sul acontecem, de modo geral, a uma profundidade de 70 quilômetros ou menos. As tentativas dos Estados Unidos e da Rússia de aprovar no Conselho de Segurança da ONU dois projetos de resolução sobre a Venezuela fracassaram nesta quinta-feira. O projeto norte-americano determinava o início de um processo político que levaria o país latino-americano a eleições presidenciais. Já os russos defendiam a não interferência nos assuntos internos da Venezuela. O projeto americano dizia que o governo Maduro provocou um colapso econômico, que é necessário impedir uma deterioração maior da situação humanitária e pedia a entrada sem entraves de ajuda humanitária. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Flamengo vence e agora volta as suas atenções para Libertadores, Adriano. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Uma ótima sexta a todos. O Flamengo ontem derrotou a equipe da portuguesa pelo placar de 3x1 na abertura da segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Estadual. Gabigol duas vezes e Bruno Henrique marcaram os gols da equipe rubro-negra, enquanto que PK descontou para a lusa da Ilha do Governador. O resultado deixou o Flamengo na liderança do grupo C da Taça Rio com 6 pontos e a portuguesa atualmente é a lanterna do grupo B. Nesse momento, até o momento, o time da Ilha não pontuou na competição. Como você citou, o Flamengo agora volta todas as suas atenções para a Taça Libertadores da América, já que no domingo o time viaja para a Bolívia e depois parte para Oruro, onde vai enfrentar a equipe do San José a 3.900 metros de altitude. O Flamengo vai ter sérias dificuldades nessa primeira rodada do grupo 4 da competição. Depois disso, o Flamengo volta para o Rio de Janeiro pensando no clássico de sábado com o Vasco às 7h30 da noite no Maracanã. E a segunda rodada da Taça Rio tem sua continuidade nesta sexta-feira. Às 4h da tarde, o Fluminense enfrenta o Resende no estádio do Bangu, no estádio Moça Bonita, na zona oeste da cidade. Para esse jogo, o técnico Fernando Diniz vai poder contar novamente com o Paulo Henrique Ganso, que não pôde atuar no empate contra o Antofagasta pela Sul-Americana, pois não estava inscrito. O outro também que vai poder estrear é o zagueiro Léo Santos, que veio do Corinthians, se apresentou ontem, o nome dele já consta no beat da CBF, e ele vai ter totais condições de entrar em campo. Tudo indica que o técnico Fernando Diniz vai colocar o Fluminense com o Rudolfo no gol, Gilberto, Léo Santos, Matheus Ferraz e Mascarenhas, Caio Henrique, Dodd e Paulo Henrique Ganso, Luciano, Ione Gonzalez e Everaldo. Amanhã é a vez do Vasco jogar contra o Boa Vista, às 4h30 da tarde em São Januário, em pleno sábado de Carnaval. Para esse jogo, o técnico Alberto Valetti não sabe se vai poder contar com o Max Lopes, porque ele chegou ontem em São Januário com febre alta, foi medicado e depois liberado para se recuperar em casa. Segundo os médicos do clube, trata-se de uma sinusite aguda que ele sentiu, então ele tudo indica que ele deve ser poupado pensando no jogo contra o Flamengo na outra semana. Caso ele não tenha condições, quem assume as funções no ataque cruzmaltino é o Ribamar, para a alegria de alguns torcedores cruzmaltinos e para a decepção de outros, podemos dizer assim. E o Botafogo joga contra o Volta Redonda às 7h da noite, no estágio da Cidadania, lá na Cidade do Aço, fechando a segunda rodada da Taça Rio. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando para buscar nomes para o setor ofensivo. Se fala muito do Diego Souza, o Botafogo segue nas negociações com São Paulo, mas a diretoria busca uma alternativa, trata-se do Wellington Tanque, ele que foi revelado pelo Internacional, já passou pela Ponte Preta, pelo Goiás e pelo Figueirense, e atua já há muito tempo no futebol japonês. Ele tem 31 anos e é uma situação que pode até ser mais fácil do que o Diego Souza. Resta saber como vai ser o andamento destas negociações. Além dessas partidas que eu citei, teremos outros jogos movimentando a segunda rodada da Taça Rio. Hoje, além de Fluminense e Resende, o Madureira joga com o Bangu, no estádio Conselheiro Galvão, também às 4h da tarde. Amanhã, além de Vasco e Boa Vista, americano e cabofriense se enfrentam lá em Bacaxá, também às 4h30 da tarde. É importante destacar também que a Taça Rio, diferente da Taça Guanabara, os times de um grupo enfrentam os times do outro. Então, por isso que a gente vê o Flamengo na liderança de um e a portuguesa na lanterna da outra chave. E quem ganhar a Taça Rio garante a sua vaga nas semifinais. Se o Vasco conquistar, aí o Vasco vai direto para a final e as equipes bem ranqueadas no quadro geral se juntam e vão disputar as semifinais para saber quem vai enfrentar o Vasco na final do Campeonato Carioca, que acontece ali nos meados do mês de abril. Então é isso, gente. Com essas informações, encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Detran Rio vai apoiar a operação Lei Seca, intensificada, até a quarta-feira de cinzas. Mais de meio milhão de pessoas devem passar pela rodoviária do Rio de Janeiro durante o Carnaval. Governo Federal quer antecipar a entrega de vacinas contra a influência no Amazonas. Presidente Jair Bolsonaro pode reduzir a idade da aposentadoria para as mulheres na reforma da Previdência. Terremoto de magnitude 7 atinge a região sudeste do Peru. Resoluções dos Estados Unidos e da Rússia sobre a Venezuela são rejeitadas no Conselho de Segurança da ONU. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Luhane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.